Resenhas, oferecimento nova opção turismo. Vamos viajar? Vamos, com a nova opção! Flá, 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 flá. Salve, salve, galera! Começando a nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. O papo aqui hoje vai ser sobre música boa. Eu estou recebendo o Kleber Volpato, que é cantor lírico e professor de canto lírico também. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Tempesta. O Kleber, que tem dois trabalhos lançados, vou pedir para fechar aqui na minha para eu mostrar. É um CD só de óperas e um outro com a Ave Maria, que é um clássico, né? É um clássico. Que já foi interpretado de várias formas, inclusive instrumental também, é bastante usado, né? Exatamente. E eu estou curioso para ouvir, depois eu vou fazer você dar uma canjinha dessa Ave Maria aqui para a gente. Com prazer. A capela, porque eu acho muito bonito, né? Além de ser uma música sensacional, ela é executada de forma lírica, ela fica ainda mais bonita. Fica, fica assim. Tudo começou... Você sabe uma curiosidade, Tempesta? Quando eu comecei a fazer esse trabalho do EPzinho de Ave Maria, dentro dessa pesquisa, eu descobri que só teve até hoje um cantor, né? Que é aqui de São Paulo, que ele gravou um trabalho desse específico em Ave Maria. Sério? Específico. O teu é o segundo trabalho? O meu é o segundo. Que legal. Eu fiquei muito contente em saber. Porque geralmente o pessoal grava, né? Vários artistas gravam, vários cantores gravam, mas não é um foco só com as Ave Maria, né? São outros tipos de música e isso inclui uma ou duas Ave Maria. Nesse caso foi todo dedicado, né? Aliás, uma capa muito bonita. Que aliás foi a primeira música que eu cantei na minha vida, né? Foi uma Ave Maria. Então eu tinha isso como... eu tinha que retribuir esse que eu chamo um dom, né? Que eu fui agraciado por Deus, eu precisava retribuir isso para Deus e para Nossa Senhora. E é uma música que vem com uma carga emocional muito grande, que eu imagino que interpretar deve ser um privilégio, né? Ah, com certeza. É muito gratificante. Eu imagino. Você toca muitas pessoas, né? A gente consegue tocar muitas pessoas. Quando você está no meio da canção, você consegue detectar assim no meio do público pessoas assim que respiram aliviadas, pessoas que... Sentem como se fosse uma prece, né? Estão derramando uma lágrima e sempre depois eles vêm conversar com a gente. Isso é muito gratificante, né? Olha, você me confortou muito. Foi muito legal isso. Muitos músicos, cantores populares, inclusive, já gravaram. O próprio Roberto Carlos tem canção feita sobre Ave Maria. E vários outros já interpretaram canções que falam de Nossa Senhora mesmo, né? E que tem essa carga emocional muito grande, né? Que acaba tocando as pessoas de uma forma diferente. É verdade. E a graça foi tão grande, Roberto, que sem eu perceber, quando eu assustei, eu estava lançando esse CD lá na Rádio e TV Aparecida. Foi muito gratificante. Que legal. Aí agraciou de uma vez. Demais, demais. Abrilhantou o trabalho. Muito, muito. Tudo começou no Madrigal? Tudo começou no Madrigal. Na verdade é assim, eu estudava música. Eu era do... Eu vim do rock, né? Na verdade. E eu estudava bateria. Eu sou baterista. Hoje acho que eu não consigo nem pegar mais direito na maqueta, porque... Nunca mais praticou? Não, nunca mais eu pratiquei. E aí eu tinha amizade com uma pessoa que era a secretária de uma igreja lá da minha cidade. Que é? Na igreja São Benedito. E aí essa pessoa, ela falava para mim, Kleber, falava para mim e para o irmão dela, né? Que nós nascemos e crescemos juntos, né? Brincamos na mesma rua. Então ela falava, puxa, eu não tenho nenhuma voz masculina no coral. Vem, vai lá, me ajuda lá nesse coral. E eu falava para ela, olha, Nersi, não dá para... Não dá, eu não sou cantor, não vai dar certo, não vai ficar bacana. E aí ela, de tanta insistência, eu falei um dia para o irmão dela, Cássio, vamos dar uma mão para ela. Não custa nada. E isso foi em 1900 e... Ah, isso foi em mil... acho que em 1982, né? E aí ela, olha, fomos lá, ensaiamos com o pessoal. Eu me lembro que era mais ou menos um coral de 30, 32 vozes femininas. E aí entra eu e o Cássio. O Cássio era um barítono pesado, sabe? Muito bom. Pena que ele não foi para a área, ele acabou indo para outro setor da profissão e não desenvolveu. Mas ele não optou para a música profissional. E você acabou seguindo. Eu acabei seguindo. Porque neste dia nós tivemos a felicidade de, numa passagem de um professor de Campinas, ele estava em nossa cidade e ficou para assistir à missa. E assim, sem saber de nada, quando nós abrimos a boca para cantar, ele... Nós acabamos assim, quase que cobrindo o coro de 32 vozes, porque a voz era muito forte e a gente não sabia. Você é tenor? Eu sou um tenor. Sou um tenor dramático. Depois eu explico para você o que vem a ser. E aí nós cantamos e esse professor veio até nós e falou assim, vocês já fazem aula de canto? Vocês estudam canto? Enxergou o potencial ali. Não, não, de jeito nenhum. Eu sou baterista. O Cássio é de outra profissão. Ele mexe com computador e tal. Mas a irmã, que é secretária, quis. E a gente acabou vindo para dar uma mãozinha para ela, por causa de amizade e tal. E ele falou, então vocês têm que começar, porque vocês têm uma voz muito bacana. E aí, rapaz, ele colocou de uma forma que a gente se sentiu muito à vontade. E eu quero dar aula para vocês. Eu estou em Campinas, nesse endereço. Eu sou um professor de canto lírico. Assim, assim, assim. Explicou tudo direitinho. E aí a gente começou a frequentar as aulas na residência dele. Ele nos preparou durante seis meses. E aí, durante seis meses, nós tivemos muitos problemas. A gente não conseguia. Foi uma fase difícil de emprego. Então, a mobilidade da gente ficou muito dificultada por esses motivos. Aí, nós falamos, ele se chama Marcelino. Marcelino não vai dar para a gente continuar, porque está difícil de vir para cá. Olha, não, eu não quero parar de dar aula para vocês. Volta para lá, anuncia na igreja. Se vocês me arrumarem dez alunos, eu venho para cá dar aula para vocês. Puxa, tempesta do céu. Nós demos a primeira... Na primeira anunciada, a gente já arrumou uns 20 alunos para ele dedicado. Daí ele veio. Aí, continuamos o estudo do canto. Eu comecei a gostar. Eu já gostava do cantar, né? Mas eu achava que eu não tinha jeito para isso. Eu não tinha aptidão para isso. Eu vou deixar você acabar essa história no segundo bloco, porque eu preciso chamar o intervalo rapidinho. Ok. E aí, eu vou querer essa palinha da Avimaria para você fazer para a gente. Eu vou ter um vídeo também de você cantando, a gente vai mostrar. Rapidinho, a gente já volta. Galera, papo muito legal aqui com o Kleber Volpato. E daqui a pouquinho, a gente está de volta com muito mais para você. É rapidinho, nossa ideia, a gente já volta. Até já. Tchau.